A geriatria é uma especialidade médica voltada para a prevenção, diagnóstico, tratamento clínico e reabilitação dos problemas relacionados ao envelhecimento. A geriatria lida com a complexidade dos problemas médicos desta fase da vida. A geriatria hoje é uma especialidade médica muito importante porque os idosos estão crescendo muito na população. Então, daqui a uns 30, 40 anos, o número de doses vai triplicar do que é hoje, entendeu? E o número de doses vai corresponder a aproximadamente uns 30% da população. E o idoso, ele não pode ser tratado como hoje a saúde trata um paciente, que é a fragmentação desse paciente. O paciente que tem pressão alta, ele é avaliado como um cardiologista. Um paciente que tem diabetes, ele vai ser avaliado como endocrinologista, mas o idoso ele precisa ser avaliado como um todo. Ele não pode ser avaliado por partes e é isso que a geriatria faz. Ela vai fazer uma avaliação multidimensional do idoso para que esse idoso possa envelhecer com qualidade de vida. Porque ao mesmo tempo que a expectativa de vida está aumentando, tem muito idoso dependente. Então, está diminuindo a qualidade de vida deles também, entendeu? A população idosa apresenta morbidades múltiplas e muitas vezes realiza tratamentos com vários especialistas e usa diversos medicamentos. Não raro, impróprios para o paciente. Porque a geriatria, ela não atua só com idosos frágeis, porque ela vai atuar também na prevenção de doenças, promoção de saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação de doenças. Então, se você pensa em prevenir doenças para que no futuro, quando tiver com 80, 90 anos, não ser um idoso dependente, ter qualidade de vida, é seu momento também de procurar um geriatra. Geralmente, se indica o acompanhamento geriátrico a partir dos 50 anos. Mas o mais importante é acompanhar doenças e situações clínicas próprias do envelhecimento. Então, além desse cuidado com o idoso, a geriatria hoje, ela é uma das especialidades que mais precisa de outros profissionais da área da saúde. Ela precisa de um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um nutricionista. Ela vai atuar em conjunto. Então, o geriatra também vai ser responsável por encaminhar o paciente para se precisar dessas outras especialidades. Porque, às vezes, tem idoso que precisa mais de um fisioterapeuta do que de um médico, entendeu? Então, tudo isso o geriatra pode fazer e, além disso, ele também vai atuar em cuidado paliativo. Cuidado paliativo é o quê? É quando o paciente, no caso do idoso, vai ter uma doença que não tem possibilidade de cura e é ameaçadora de vida. O reconhecimento pela geriatria pela população ainda está longe do ideal. Falta divulgação da importância da geriatria. Em Balsas, hoje já é possível encontrar o médico geriatra. Obrigado.